É manifestação hoje, manifestação, uma filha de organização. Nós estamos na comemoração do 26º aniversário do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos. Ao meu lado está o presidente de identidade, Pedro Zanotti Filho. Essa festa tem mais de 3 mil pessoas. Representa para você a força que o sindicato tem na base hoje. É isso mesmo, a gente fica feliz por estar organizando o dia do servidor. Sabemos a importância do servidor público com a cidade, com o coletivo. E uma vez por ano o sindicato promove isso, essa interação. O servidor está com a família, a esposa. Então isso é o reflexo, é o reflexo que as pessoas estão ficando sócios do sindicato, estão participando. Confia na diretoria que foi eleita, que eu sou professor de educação básica na rede e que eu sou um servidor. Então assim, se os meus amigos servidores escolheram que eu estava frente ao sindicato e eles estão dando esse retorno de estar aqui, é que as pessoas confiam. Particularmente eu não iria num lugar participar de uma coisa com a minha família se eu não acreditasse na seriedade das pessoas. Então eu fico feliz, é o reflexo sim, o reflexo do sindicato está cada vez mais forte e tem respeito com a categoria, não só com a categoria, também com as autoridades da cidade. Nós vamos conversar agora com o mestre Irapuru, que na capoeira ele é conhecido como mestre Irapuru, mas é o servidor Marino Ferreira da Silva, ajudante geral da Proguaru, que tem aí um trabalho de capoeira com a garotada e tem também um trabalho como escritor lançou o livro Iê Vamos Embora, estudos cronológicos da criação, formação e evolução da capoeiragem. O sindicato deu algum apoio, né, pra você poder publicar obra, pra poder imprimir, como é que foi isso? Através do STAP, da diretoria do Pedro, do Ivandro, do Jair, entendeu? Eu e os outros diretores do sindicato, a única coisa que eu posso fazer pra recompensar a minha gratidão é trazer as crianças aí pra fazer a roda de capoeira. Você é sindicalizado há quanto tempo? Sou sindicalizado desde que eu entrei na Proguaru, é 92.007. O que você tem a dizer desse dia de hoje aqui, dessa confraternização? A confraternização aqui pelo STAP, já é a terceira vez que eu participo, muito bem organizada, tudo à vontade. A gente vem, a atenção é boa, o local escolhido também é ótimo. Perfeito, a gente pegar o clube aí com a família, é muito boa. Você acha que a festa tá desse jeito? É reflexo da atuação do sindicato? Ah, sem dúvida. A organização do sindicato, o trabalho do Pedro, junto com os servidores, o apoio que os servidores têm em relação ao Pedro e o apoio que o sindicato dá pro funcionalismo, eu acredito que ele seja ideal pra manter essa festa, essa harmonia que tem tanto que... A participação é grande do funcionalismo em geral. É manifestação hoje, manifestação, uma vítima realmente.